O garoto estava em uma moto no centro da cidade. Ele é menor e foi surpreendido pela polícia militar quando fazia manobras perigosas. Foi abordado e então encaminhado para a delegacia. A gente estava em patrulhamento na área central e deparamos com uma moto sineragem por vermelha. O cidadão estava empinando a moto, ou seja, andando de uma roda. E isso aí com a abordagem, ele era menor? Ele era menor e com a situação, conduzimos para a delegacia e aqui foi feito os procedimentos. Na delegacia ele ainda achou que estava cheio da razão porque pilotava uma cinquentinha. É aí que está o engano. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, não tem nenhum veículo autorizado para menor de 18 anos. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal explicou. Em nosso país, a condução de veículo automotor deve ser obrigatoriamente realizada por pessoas maiores de idade. Então, às vezes a garotada fica empolgada, os pais dão de presente para os filhos, mas em parte alguma, diante do Código Brasileiro de Trânsito, há aí uma permissão para que o menor esteja conduzindo, há uma legalidade para que esse menor esteja conduzindo um veículo desses. Perfeitamente. Em via pública é imprescindível que este condutor, ele pelo menos seja maior de idade. Não pode ser menor na condução desse veículo. Salva a excepcionalidade de competições autorizadas aí pelo órgão de trânsito, onde alguns menores participam, mas é fora da via pública. Para a circulação desse tipo de moto em rodovias, ele disse que é preciso ter um documento especial. No caso dessas motocicletas de até 50 cilindradas, impreterivelmente elas devem ser conduzidas por pessoas maiores de idade, que devem ter as ACC's, que é a autorização de circulação de ciclomotor, que devem ser adquiridas nos órgãos municipais de trânsito, e principalmente evitar que menores assumam a condução desse tipo de veículo. Nós temos verificado que na nossa municipalidade há uma intensificação muito grande desse tipo de veículo, uma utilização desse tipo de veículo de forma inadequada. Ou seja, transitando com menores, transitando às vezes com maiores que não possuem esse tipo de autorização. Entendemos que depende de regulamentação do Poder Público Municipal para que emitam esse tipo de autorização, mas a gente pede encaracentamente às pessoas que utilizam esse tipo de veículo que evite deixá-los na mão de menor e que evitem transitá-los com ele sobre a pista de rolamento nas rodovias federais. Porque é um veículo que desenvolve uma velocidade menor e pode acarretar uma série de problemas aí e provocar até um acidente de natureza gravíssima devido a desenvolver uma velocidade muito pequena e estar em cima da pista de rolamento. A recomendação é que a utilização desse tipo de veículo seja por maiores de idade e impreterivelmente nos acostamentos das rodovias federais. Menores ao volante apenas em casos de competições onde há autorização da autoridade de trânsito. Perfeitamente em casos excepcionais onde há autorização da autoridade de trânsito. Então fica a informação para os pais e para os rapazes e moças com menos de 18 anos. Cinquentinha ou não, não há legalidade para menores. Embora as lojas vendedoras não façam questão de explicar. Até a próxima.